Como é por dentro da pessoa? Quem é que o saberá sonhar? A alma de outrem é outro universo com que não há comunicação possível com que não há verdadeiro entendimento Nada sabemos da alma senão da nossa Mas os outros são olhares, são gestos são palavras com a suposição de qualquer semelhança no fundo que não há